Amém. E ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Adeus, Pai, e ao Seu Filho, por vós dai-nos conhecer, que de ambos procedeis. Dai-nos sempre firmes crer. Amém. Maria, nascerá o Salvador. Esta parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. De todo o coração eu vos suplico, piedade para mim que eu prometestes. Fico pensando, ó Senhor, nos meus caminhos, escolhi por vossa lei guiar meus passos. Eu me apresso sem perder um só instante, em praticar todos os vossos mandamentos. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Alta noite eu me levanto e vos dou graças, pelas vossas decisões leais e justas. Sou amigo dos fiéis que vos respeitam, e daqueles que observam vossas leis. Transbordem toda a terra o vosso amor, ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Demos glória a Deus Pai Onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó meu Deus, escutai minha prece, não fujais desta minha oração. Amém. Dignai-vos me ouvir, responde-me, angústia me faz delirar. Ao clamor do inimigo estremeço, e ao grito dos ímpios eu tremo. Sobre mim muitos males derramam, contra mim furiosos investem. Meu coração dentro em mim se angustia, e os terrores da morte me abatem. O temor e o tremor me penetram, o pavor me envolve e deprime. É por isso que eu digo na angústia, quem me dera ter asas de pomba, e voar para achar um descanso. Fugiria então para longe, e me iria esconder no deserto. Acharia depressa um refúgio, contra o vento, a procela e o tufão. Ó Senhor, confunde as más línguas, dispersai-as porque na cidade só se vê violência e discórdia. Dia e noite circundam seus muros, dentro dela maldades e crimes. A injustiça e opressão moram nela. Violência, imposturas e fraudes já não deixam suas ruas e praças. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Se o inimigo viesse insultar-me, poderia aceitar certamente. Se contra mim vestisse o inimigo, poderia talvez esconder-me. Mas és tu companheiro e amigo, do meu íntimo e meu familiar. Com quem tive agradável convívio, com o povo indo à casa de Deus. Eu porém clamo a Deus em meu pranto, e o Senhor me haverá de salvar. Desde a tarde, a manhã, ao meio-dia, faço ouvir meu lamento e gemido. O Senhor há de ouvir minha voz, libertando a minha alma na paz. Porque muitos estão contra mim, Deus me ouve e haverá de humilhá-los. Porque é Rei e Senhor desde sempre. Para os ímpios não há conversão, pois não temem a Deus o Senhor. Erguem a mão contra os próprios amigos, violando os seus compromissos. Sua boca está cheia de um são, mas o seu coração traz a guerra. Suas palavras mais brandas que eu olho, na verdade, porém, são punhais. Sua boca está cheia de um são, mas o seu coração traz a guerra. Sua boca está cheia de um são, mas o seu coração traz a guerra. Sua boca está cheia de um são, mas o seu coração traz a guerra. Sua boca está cheia de um são, mas o seu coração traz a guerra. Sua boca está cheia de um são, mas o seu coração traz a guerra. Sua boca está cheia de dois parents, é pistolите. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anunciarão os profetas que da Virgem Maria nascerá o Salvador. A visão orgulhosa do homem será humilhada e a soberba dos grandes abatida. Naquele dia somente o Senhor será exaltado. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória. Senhor Deus, preparai os nossos corações com a força da vossa graça, para que, ao chegar o Cristo, vosso Filho, nos encontre dignos do banquete da vida eterna e Ele mesmo nos sirva o alimento celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Ó Deus Todo-Poderoso, que nos mandais preparar o caminho do Cristo Senhor, fazei que, confortados pela presença do Divino Médico, nenhuma fraqueza possa abater-nos. Por Cristo nosso Senhor Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém